Vamos falar de Tim Burton? Vamos falar de Tim Burton. Tô aqui eu deitado na minha boa luz, ontem fui dormir pensando sobre essas coisas e vim aqui fazer esse vídeo pra vocês. Então como a gente bem sabe, o NSA, Vandinha, é a nova série da Netflix no futuro. E acabou que o Tim Burton está finalizando praticamente a carreira dele, fazendo uma coisa que sempre caiu no colo dele, que é a Família Adams, mas que por muitos motivos ele não aceitou muitas e muitas vezes. E tá aí ele fazendo a série pra Netflix. Qual a minha opinião sobre isso? Minha opinião sobre isso é que o Tim Burton, apesar de ser um grande nome da Disney hoje, ele que fez a Alice, foi um dos primeiros filmes a bater um bilhão, e aí ele produziu Alice 2, e aí dirigiu Dumbo, que não foi tanto sucesso, e o Tim Burton aí tá há uns 5 filmes, desde Sweeney Todd, não muito bem nas críticas. Algumas pessoas gostam dos filmes dele, mas o estilo dele meio que... Num filme tá forte e a história é ruim, às vezes a história é boa, mas o estilo dele não tá lá. Em Piggy Eyes, por exemplo, não tem nem estilo, nem história. Em Dumbo tem estilo, mas a história é ruim, mesmo sendo baseada no desenho, que o desenho também não é lá grande coisa, né? Mas isso gerou uma grande entrevista do Tim Burton pra Variety, né? E agora, nessa entrevista, ele disse que Beato Juice vai pra frente na Warner com uma produtora do Brad Pitt, o Plan B, que eu conheço há muitos anos, eu conheço essa empresa, já prestei atenção em todas as coisas que eles produziram. E é bom, porque, cara, Winona Ryder tá em alta por causa de Stranger Things, Michael Keaton tá em alta por causa dos vilões do Homem-Aranha, e por causa da volta com o Batman, inclusive, não acharia estranho se acabasse depois de Beato Juice, eventualmente, o Michael Keaton fazendo um Batman aí com o Tim Burton, porque ele vai aparecer em Batgirl, e ele vai aparecer no Flash, né? Isso quer dizer o seguinte, o que, falando da família Adams, que é Wednesday, que a família Adams vai aparecer toda, e com o Beato Juice aqui, que, inclusive, o Johnny Depp parece que vai participar. Que o Johnny Depp ia participar como o Gomi Adams lá na Wednesday, mas por causa dos processos, a Netflix preferiu que ele não fosse selecionado. Isso significa que o Tim Burton tá voltando a todas as raízes deles pra poder ganhar mais dinheiro, pra manter o sucesso, mas que coisas originais não estão saindo da mente dele, por exemplo. Mas agradeço.